E aí, rapaziada, eu sou o Gui e hoje eu tô começando mais um vídeo aqui no canal da Dani e é o seguinte, rapaziada, hoje a gente juntou toda essa rapaziada aqui pra fazer um vídeo especial e graças ao nosso cliente patrocinador, a Blaze, né, rapaziada? Dani, eu comecei esse vídeo aqui, eu nem sei como, mas eu vou rir aqui no meio da galera também. O que você falou até agora? Comecei seu vídeo aí, galera, eu sou a Dani. É isso que eu amo do meu irmão, pode fazer isso todo dia. Obrigado. Seguinte, galera, os inscritos, vamos começar aqui. Vamos lá, você é de onde? De Rondônia, de Helena Rondônia. Vamos lá? Aranhão. Acre. Londrina. Londrina. Goiânia. Urinhos. E tá faltando quem? Faltando de... O de foda. Não, tá todo mundo... Ele foi no primeiro dia, né, que ele já ganhou. Seguinte, vocês seis estão aqui, vocês estão vivendo a loucura que a gente vive. Qual que é a sensação, de verdade, de ver? É muito cansativo. Falou a verdade. Igual vocês assistem em casa, vocês viram por trás de como é feito. Vai ser. É, é... Não para. Então, é o seguinte, hoje vocês vão participar de um vídeo muito legal, que é o seguinte. Já viram um quadro que eu compro tudo no iFood? Não dá aquela vontade de comer, aquelas comidas? Seguinte, hoje o meu cartão tá na mão de vocês e eu vou deixar cada um pedir tudo o que quiser no iFood. Vamos pro Paraguai, moleque! Ah, Dani, quero o Outback. Mano. Ah, quero tudo do... Ah, quero comer dois lanchos, um milkshake. Galera, é o seguinte, eu só vou dar uma sugestão. O Pogo Bambu é um restaurante muito gostoso. Falou. Tem macostas, tem laranja, aquele camarão internacional, né? Mano, é isso. Eu posso chamar o Léo pra chamar. Ah, que é isso? Que é isso? Vocês não é o inscrito. O Léo vai me ajudar a aprender. Descreveu seu canal agora, então. Nossa! Não, não, é só os inscritos. Pera, ó, já pensa o que vocês querem comer, tipo, mano, sempre quis comer tal coisa. Ou sei lá, tô com desejo de comer farofa com não sei do quê. Então, Pessoa, quem vai começar que já tem em mente o que que é? Eu. Rapaz! Seguinte, galera, vocês estão acompanhando aí o canal. Hoje eu vim falar pra você da nossa grande parceira aqui do canal, que ajuda a gente nos maiores vídeos, nas nossas maiores loucuras, que é a Blaze. Seguinte, abre essa plataforma de jogos pra maiores de 8 anos. Tem muita coisa legal, então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Seguinte, ó, quando vocês entram diretamente na plataforma, vocês já vão dar de cara com todos os jogos. Aqui no caso, ó, são todos os jogos originales da Blaze. E aqui são os demais jogos. E tem muita coisa. Jogo pra cada tipo de gosto, meu amigo. Tem muita coisa, tá? E pra gente começar a jogar, é fácil. É só vocês ficarem aqui no lado direito em depositar, escolher o seu método de pagamento. Tem vários métodos. Igual no caso, eu sempre recomendo o Pix, porque você já faz, já cai na hora e já consegue jogar. Então, ó, vamos que vamos? Porque a Blaze sempre tá lançando jogo novo, é um atrás do outro. E com certeza agora não seria diferente. Ó, vocês podem até ver aqui pelo lado esquerdo, ó, que o Slide tá com o novo. E o Coin Flip novo. E com certeza eu já mostrei o Slide pra vocês. Mas vem que eu vou explicar como é que funciona esse aqui, porque ele é muito massa. Então, ó, seguinte, aqui eu posso escolher o tanto de moedas que eu quero na minha jogada, ó. Você que escolhe, ó. Vamos que vamos. No caso aqui, ó, eu vou escolher duas moedas. E aqui eu posso escolher o que eu acho que vai virar uma moeda dourada, ou o que eu acho que vai virar uma prata. Aqui no caso, ó, eu acho que vai cair duas douradas. Então, ó, eu vou deixar o meu valor aqui, ó, de 150 reais. E se eu ganhar, eu ganho, ó, 564. Então, quanto mais você aumenta, olha isso aqui, mais ele vai. Então, a gente, eu vou deixar em dois. Ó, então eu vou deixar em dois aqui, que é o tanto de moeda que eu quero jogar. E aqui, em dois. Então, bora começar. Vamos lá, vamos lá, começando. Como é que é isso, meu amigo? De primeira, eu já ganhei 564 reais. Meu saldo já foi pra 2,302. Então, vamos, que eu não vou parar, não. Eu vou fazer assim, eu vou aumentar pra três moedas. E vou colocar, eu acho que vai cair três douradas. Não, vamos ver que eu acho que vai cair três pratas. Se eu ganhar, eu vou ganhar 1.128. E a minha quantia eu vou manter em 150. Então, vamos lá, vamos começar. Mano, caiu duas e uma dourada, mas vamos continuar. Gente, na segunda vez, eu consegui 1.128, ó. Meu saldo foi pra 3.130. E o que é mais legal, ó, aqui fica todos os dados de o que eu acertei e o que eu errei. Então, muito fácil. Eu gostei desse, achei ele bem simples de jogar. E, ó, meu multiplicador, ó, foi em sete vezes. Então, eu coloquei 150 e ganhei 1.128. Então, esse é o novo jogo, eu gostei demais. Mas vem que eu vou mostrar outros também. Vamos de Crash, que ele é a nossa base, que ele é muito simples. Vamos ver como que estão as jogadas aqui, ó. Tem uns que estão crescendo, acabou assim. Mano, eu acho que o próximo vai crachar. Então, eu vou esperar o melhor tempo aqui pra gente colocar. Eu vou colocar aqui o valor de 200 reais e vamos esperar a nossa jogada. Então, ó, vamos que vamos. Duzentinho, vamos lá. E, mano, o que eu mais gosto do Crash é que eu posso tirar ele a qualquer momento. Ó, lembra que eu achei que ele ia crachar? Eu vou deixar aí. Vamos ver. Eu acho que ele vai crachar, mas vamos ver. Vai que ele dobre. Eu quero que ele dobre. Ó, lá, crachou em um. Em um. Mano, mas eu vou tentar de novo. Vamos lá, vamos lá. Vai, 200. Vamos lá. Ai. Mano, ele vai subir. Ele vai subir, meu amigo. Vamos que eu quero dobrar o valor. Mas esse que é o seu lugar no Crash. A intenção é tirar ele antes de crachar. Nossa, gente, 1,84. Eu poderia ter retirado. Eu vou colocar 500 reais. Eu acho, eu esperei ele, porque, ó, ele crachou mais. Então, ó, vamos lá. Coloquei 500 reais e eu vou deixar subir. E eu fiquei esperando o melhor momento. Eu sabia que, ó, ele crachou nos primeiros e eu achei que ia vir uma seguida. Mas vamos lá. Eu quero tirar o dobro. Eu quero tirar mil reais. Vamos lá. Nossa, vou tirar, vou tirar, vou tirar. Tirei. Bem da hora aqui, crachou. Eu tirei, ó, 550 reais. Eu mais que dobrei, ó. Meu saldo, 3,80. Então, ó, vamos de novo. Agora eu vou colocar aqui o valor de 300 reais. E isso que é o legal do Crash. É bom você dar uma estudada, ver como que tá assim o cenário. Igual aqui, ó, ele crachou vários. Eu vou tentar ir de novo. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos deixar subir. Mas, ó, o mais legal do Crash é que você pode retirar ele a qualquer momento, ó. Se eu quiser se retirar, retirei, ó. Eu ganhei 114 reais, mas eu poderia ter deixado ele subir, ó. Ele foi a 2,30, 2,40. Então, eu acho o Crash muito fácil. Porque você pode retirar a qualquer momento. Então, é bem tranquilo. Então, agora, vem que eu vou mostrar um dos meus preferidos, né. O meu xodó, que é o Minds. Eu gosto desse jogo. Ele é muito simples. Seguinte, já que eu vou escolher o tanto de Minas, né, que é o tanto de bombas. Eu vou escolher que dentro desses aqui vai ter 6 bombas e o restante diamantes. Eu vou colocar meu valor aqui como 250 reais. E a gente tem que achar os diamantes. Não pode achar as bombas. Então, vamos lá. Uh, de primeira, 307. Vamos lá. 409. 553. Mano, 761. Eu tripliquei meu valor. Eu vou retirar. Nossa, olha esse aqui. Eu poderia abrir todos esses. Ok, ok. Vamos que eu vou aumentar agora pra 500 reais. E eu vou aumentar o número de bombas pra 7. Mano, eu vou selecionar o meio. Porque eu acredito nele. Ó, 648. E esse é igual o Crash, ó. Eu posso retirar a qualquer momento. Tá vendo, ó. Então, eu retirei com 1,30. Ganhei aqui 148 reais. Mas, vamos embora, ó. Então, ó. Vamos lá. Bora. Um diamante. Dois diamantes. 915. Mano, tô na dúvida. Três. Tirei 1,315. Eu já vou retirar. Porque eu acho que com 7 minas eu acho mais difícil. Eu vou voltar pra 100. E vou subir meu valor pra 600 reais. Vamos lá, ó. Eu já tô com 4.821. Eu quero finalizar aqui com 5 mil reais. Um. Dois. Nossa, gente. Na terceira eu achei. Vai. Um. Dois. Três. Retirei. Uh. 1329. Eu retirei na segunda, gente. Ó, meu saldo. 4,150. E esse que é o sempre legal da Blizz, tá, gente? Isso aqui é uma plataforma de jogos. Então, tanto quanto você pode ganhar, você também pode perder. Então, você tem que jogar com responsabilidade, tá? Nada de gastar aquele dinheiro que é de coisa importante. Nada disso, tá? Tem que jogar com responsa. E o melhor assunto, se vocês tiverem dúvida de utilizar código, de como retirar. Abrir sem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, qualquer coisa, é só entrar em contato. Fechou? Então, ó. Vamos finalizar aqui no Coin Flip, no novo jogo. Porque esse aqui eu gostei demais. Eu vou agora escolher aqui, ó. 5 moedas. E eu vou colocar aqui que de 4. Mano, de 5. Esse eu acho mais difícil. Eu vou baixar assim, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Em 4, que eu acho que vai virar 4 dourados. E eu vou subir meu valor pra 200 reais. Então, se eu acertar, é 1.000 reais e 2. Então, bora tentar. Vamos lá. 4! Mano, 4! Eu ganhei 1.000 reais de primeira, galera. Olha isso aí. Olha o meu saldo. 5.652 reais. Não tô nem acreditando. Então, o melhor agora é só mandar pra minha conta. A retirada é super rápida e super tranquila. E não esqueça, gente, que a Blaze é pra maiores 8 anos, tá? E aqui na descrição eu vou deixar o meu código de boas-lindas pra vocês, que é Dani. E qualquer valor que vocês depositar, até 1.000 reais, vocês ganham o topo. E 40 contadas grátis. A gente hoje na Blaze, fechou? Então, é bem simples de usar. E é isso. Então, bora pro vídeo. Então, Ben, o que você vai pedir? Nós chamaram o Internacional do Clube Bambu. Não, pera. Vamos ver quando... Eu também quero. Eu também quero. Eu também quero. Pode pedir igual. Vocês acham que eles iam pedir um McDonald's? Aí. Então tá. A Dani tá brincando ainda. Fechou, Dani. Desprezinho. Vamos lá, ó. Coco. Bom, mas tá aberto. Gente, juro. São 5 horas da tarde. É do campo... Coco? Eu não gosto desses trenhos. Coco Bambu. Ai, mano, que triste. Fechado. Fechado. Ai, nossa. Mas olha, tem Outback. Você quer um Outback? Ok. Então eu vou fazer assim. Eu vou deixar gravando a tela. Ele mesmo vai escolher. Fechou? Vai, meu filho. Escolha. Nossa senhora, eu tô no paraíso. Vai lá. Ó, lembrando. Escolha aquilo que vocês realmente vão conseguir comer. Fechou? Pra gente não ter estrago. Isso. É isso. Vocês são mais importantes. Vai lá, meu filho. O que que é? A costela do Outback. Você também quer Outback? É, ó. Gente, acho que o título vai mudar. Todo mundo vai criar Outback? O título vai mudar. Todo mundo vai criar Outback? Pera aí, ó. Pode pedir isso aí. Pede quantas? Vai. Todo mundo vai criar Outback? Sim, sim. Não, pera. O título vai mudar. Pediram tudo do Outback. Costela, irmão. É, costela, irmão. É, costela, irmão. É, costela, irmão. É, costela, irmão. Costela, irmão. Costela, irmão. Costela, irmão. Não, tem que adicionar. Bota para comprar fita com cheddar. Sai daí. Você não é daqui. Hoje é dia dos inscritos. Tem a louca para dar vida, né? É isso, vai. É isso, vai. É isso, gente. Não tem a dó, não. 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 Tô pedindo, calma. Vamos lá. É que eu não tô vendo nada. Vocês estão vendo aí de casa. É obrigatório. E já estão falando igual os meninos. Rapaz. Não. Não, já não. Rapaz. Não, não. Não, não. Aí, já era. Aí, pronto. Pronto. E aí? Calma. Eu vou pedir outras coisas. Nossa senhora. Agora quem escolhe aí outro? Você já pediu o seu? Nós dois. Ok. Vocês pediram costela? Vamos comer costela. Duas costelas. Gente, vocês já comeram no Outback? É de peixe gato também. Nunca comeu? Você vai se surpreender. Pede aí, peixe gato. Adoro. Vai. É o peixe com gato? Sei lá. Mano, você pediu a pequena ou a grande? A pequena ou a grande? Tá, pega. Nossa senhora brasileira comer. Não como mais nada até chegar. Não. Porque vocês não vão ter apetite. O melhor é o Bruno tentando ajudar. Bruno, eles não vão te dar um pedaço, tá? Tá, tá, só na... Lá ele, lá ele. Quem mais quer um bão desse aqui, ó? O que é desse, hein? Quem mais quer um bolo de Thunder? Nossa, pede um pra mim também, cara. Ó, dois, três, quatro. Mas aí é sobremesa. E a sobremesa não pediu não? Ué, você foi peça. Aí tá pedindo já. Então pede pra todo mundo sobremesa. Não tem. Não tem? Lá lá só tem. Ó, pedi os dois aqui. No Acre não tem Outback? Eu vou ajudar vocês, tá? Não tem Air Food? Eu também não. Cadê o... Não tem Air Food? Não. Não tem Air Food? Qual que eles entregam? Ah, é... Os entregadores ficam lá na... Você tem que ligar? Pra pegar. Miséria. Minha namorada já tá grávida. Ela tá grávida? Ah... Só queria um pedido. Não. Manda um abraço com o cara. Léo, essa vez é só dos inscritos. É só inscritos? É só inscritos. 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 Você tem Lamborghini, Léo. E aí? Faz um vídeo. Comprei um Outback só pra fazer em viagem pra Dani. Não, quero que você... Beleza. Miseria, 704 reais. Só isso. Que isso, gente? Alguém quer mais alguma coisa de doce? Pede milk shake aí. Mas não tem Outback. Vai. Tá com a metida. Agora que tá vendo, Dani. Como que é, né? O voto eu não vou pedir, não. Eu não vou pedir o negócio. Ô, quem é do meu time ali no Drift, Liza? Vamos saber. Eu. Tá vendo, né? Você quer que eu ganhe? Eu tenho que estar motivado. Deixa comigo, meu parceiro. Ai, ó. Vai ter nada. Ó, no Outback não tem sorvete. Mas isso que é sorvete. Ô, queremos sim. Vai. Ó, Dani. O Outback já deu 755 reais. Deixa eu ver isso aí, cara. É mentira, gente. Eu vou embora. Tá, então deixa eu entender. Você correu o arco de pé. Não, pera. Calma, mas eu não entendi. Vai correr. Peraí. É, é, eu não entendi. Vocês só pediram 4 costelas? 4 costelas. E o? Só 4 costelas. Aí. E as costelas vêm acompanhamento. Arroz e... Ah, vai dar pra todo mundo. Não vai faltar. Cada costela serve 3 pessoas. O que é esse thunders? Nossa, pediram 5 de sete. Que gente. É, viagem. Não, vocês estão muito bem, cara. É isso? Quer uma coquinha pra descer? Não, eles querem sorvete ainda. Meu Deus, sai daí. Pare de dar ideia. Ó, eu sou um grande pedidor do Outback. Eu posso dar uma olhada? Não. O que é uma sugestão? Não, não, não. A voz do povo é a voz de Deus. Vai aqui, ó. Aê, deixa dar uma analisada aqui, ó. Ó, os meninos pediram o... Macarrão. O Royale, boa. Esse aqui é sobremesa. Macarrãozinho. Não, macarrãozinho. Ó, seguinte, eu vou pedir... Mas sai pra lá pra você. Macarrão gigante. A gente tá dando... Olha, achei. Opiniões. Nossa. Mano, mas esses vídeos assim não vêm pra mim nunca. Por quê? Que que é isso? Ô, tira, eu tô entendendo ali mal. Ribbons, macchins em família. Olha o tamanho. Cara, esse macarrão. Nossa, esse macarrãozinho. Eu já vi. Eu, tipo, de verdade, rapaziada, ele custa R$134,00, mas eu acho que ele não dá pra, tipo, tanto... Acho que dois. De dois? É, dois. É, dois. Calma, dois... Fala que você tem bateria, tá? Salada ou sem salada? Fala que você tem bateria. Sem salada. Sem salada, né? Nossa, tomara que eu tenha limite. Não esquece o sorvete, viu? Misericórdia. Não esquece o sorvete, a Coca-Cola também, viu? Sorvete, 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 sorvete. Mas ela deixa eu agastar a Coca. E tá sem a Coca. Não, perdi a Coca. A Coca tem. A Coca tem. A Coca tem. Não, não. Não, não. Gente, não, pera. Você deixou agastar dois mesmo. Ó, eu quero fazer uma proposta. Se depois de vocês comerem tudo isso aqui, se vocês quiserem sorvete, eu pago. Ah, é isso. Porque se eu pedir sorvete agora, vai derreter e aí você vai... Ela compra aquele de 45 mil, que é o balde. Não vai derreter. O que você quer? Ah, não. Deixa aí esse negócio aí. Você quer uma? Não, deixa aí. Porra. Não, ó. Você tem 50 reais só. Ah, não dá pra comprar nada. Uma coisa é você me dar dois reais e falar pro menino. Oi. Que triste, meus amigos. Então, ó. Eu vou pedir aqui. Agora são cinco horas. Na hora que chegar, eu chamo vocês. Vocês quer uma dica? Sim. Segura aqui a câmera. Aprende, viu? Se vocês quiserem dividir a comida de vocês. Mas eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. Esses vídeos de comida sempre rolam nessa casa. O dia é de vocês. E uma dica muito importante. Na hora que chegar, vocês fecham assim, ó. Vem aqui, ó. Fecha assim. E vocês não deixam ninguém entrar. Lutou, né, Muto? Aprende. Nossa, isso é um balador, hein? Negão agrava pra nós. Ah, vai desgraçado. Ah, vai desgraçado. Meu botão. Meu botão. Meu botão vai não ser, botão. Meu botão. Vou falar um negócio pra vocês. O caldo, velho. Polícia desescreveu o canal da Dani ali. Então é isso, ó. Já tá dando a dica. Porque pra ele chegar e pegar toda a comida de vocês, aí vocês tem que lutar, viu? Não é só o Mustang que tá errado. Então fechou. Vou pedir aqui. E aí vocês preparam pro bucho. Show, show, show. Eu recebo pra vocês e já trago aqui. Ah, confia, confia. Dó. Enquanto isso, eles vão participar do desafio dos Mustang e eu vou pedir a comida. Gente, juro pra vocês, ó. Vou até pagar aqui, ó. R$ 1.035,00. Eu achei que eles iam ter dó. Pedir um McDonald's. Você acha, meu amigo? Não sabia que eles eram tão careiros assim. Mas também fizeram o sonho. Vamos pagar aqui. Tomara que eu tenha saldo, Senhor Deus, no crédito. Vamos lá. Misericado. Ai, ai. Meu Deus. Passou? Passou, não. Passou. Passou. Que bom. Eu vou ganhar um sorvetinho pelo menos? Cara, não. Mano, eu sou elite. Ah. Eu vou ser irmão. Não, posso falar uma coisa? Eu não pedi nem nada pra mim. Hoje é o dia dos inscritos. Daniel, eu quero ser um cachorro. Se você não comer um chocolatinho, um docinho que serve, eu quero ser um cachorro. Eu pedi um pra mim, tá bom? Eu sabia. Então é isso, ó. Vamos esperar que a cara deles aqui, ó. Tá de fome. Mano, vocês acabaram de comer um monte de coisa. Eu comi não. Eu não comi não. Eu não comi não. Eu não comi não. Então tá, você pediu costelinha. Costelinha. Todo mundo pediu costela? Costela. E doce pra todo mundo? Aham. Pra todo mundo. Tá, então deixa eu entender. Na sua cidade tem iFood? Tem, né? Não. Ah, Londrina? Sim. Não tem iFood? Não. Entrega, só se ligar. Vocês não tem costume de pedir comida em casa? Tipo, quer comer aquele lanchão? Ah, tem que andar pros carros. Sério? Um lanchão é desentrega na minha cidade. Não tem, então? Não. Algumas entregam, outras não. E quem nunca comeu Outback? Eu. Eu. Eu também. Você nunca comeu? Não. Você? Não. Você já. Ah, você é de Londrina. Londrina acho que tem mais acesso. Ah, você também é com Rossi. Tem dinheiro. Rossi tem dinheiro. Tem acesso, mas não tem dinheiro. Mas eu acho que vocês vão se surpreender pelo Outback. É um bagulho sensacional. Gostei que vocês não foram pro McDonald's. Mas tá vendo o vídeo seu, né? Agora não vai saber. Eu queria que vocês fossem pro McDonald's. Mas vocês estão aprendendo muito rápido. A convivência já matou. Se eu fosse falar assim, aí, vamos realizar um desejo. Cada um me pedir um pique de mil reais. Ai, ó. Só de mil? Misericórdia. Então é isso. Bora esperar o rango. Galera, vem. Mano, acabou de chegar o rango. Fim, meu filho, me ajuda, vem. É que nós não pode compartilhar. Acabou de chegar. Chegou o rango, eu preciso de ajuda. Mano, vem aqui. Vamos pegar o rango. Escondido. Mano, haja sacola. Olha isso aí. Mano, esse aí vai dar um rolo. Eu só quero esconder do povo. Não, véi. É um rolo. Você se prepara pro lomba. Gente, vocês dão uma licencinha aí, por favor? Que é só pros inscritos. Cadê os inscritos? Cadê os inscritos? Cadê os inscritos? Escritos. É só inscritos. Ah, gostou do salgadinho? Muito inscrito. Mano, só inscritos. Por favor, sente-se. Vamos abrir. Olha isso. Hoje é o momento. Olha o sorriso. Olha o sorriso. Olha o sorriso. Mano. Cadê o orinho e o crispinho? Mano, acredita. Vai. Abre. Vai lá. Pode abrir. Vamos colocar tudo na mesa e ver o que veio. É, vamos comer logo. Antes que o pessoal venha. Mano. Aí, ó. Vai, vai. Vem não, hein. Vamo que o que vocês passaram nessa prova. Vai, filho. Nossa. Olha isso. Meu Deus do céu. Vai. Olha. Nossa. Cê tá tão bom. Mano, aqui eles mandaram o pãozinho, será? Nossa. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso. Isso aqui é muito bom. Só isso. Só isso. Só isso. Vai. Eu quero que vocês... Vamo ver. Abre. Que isso que vocês pediram? Meu amigo. Cadê? Nossa. Nossa. Aqui é o doce. Nossa. Eu quero um pedaço disso, viu? Vamo ver. Cadê a excelinha? Mas quem pediu o chá, meu amigo? Não. Nem vou perguntar. Era obrigatório. Era obrigatório. Rapaz. Vai, ó. Senta todo mundo aí de ladinho. Todo mundo junto aí, ó. Pera. Vamo pegar garfo. Alguém quer garfo? Alguma coisa? Nossa. Gente, que isso? Faz a área aí, por favor. A área de limitação. Fica um pouquinho pra lá, gente. Cara, ó. Vocês sempre assistiram a gente comendo tudo isso. Hoje é o dia de vocês devolverem pro pessoal de casa. Tô mais de ter vontade de comer, ó. Costelinha. Costelinha. Então, ó. Espero que eu vou lá pegar... Vem aqui ajudar, por favor. Pegar prato e faca? Não. Você tem que ajudar os inscritos. Se quiser comer tudo, não quer me dar nada. Vamo logo e não dá trabalho. Nós sempre comemos essas coisas. Mas nem sempre. Dá o quê? Se é rico. Se é rico, anda. Aqui. Pega prato e garfinho pra todo mundo. Seja educado com as visitas. Se quiser comer tudo. Aí, vai, ó. Pratinho fica aqui à direita. Aí no chão. E vamos pegar a garrafa. Aqui. Vamos lá. Isso. Venha, trabalhe. Isso que eu gosto. O que você não faz reclamando que o povo não gosta. Ai. O quê? Esse aqui é só meu, tá? Esse aqui é só seu. Mano, eu... Você não vai se dividir? Não. O que aconteceu? Cadê o resto? É porque o boto não quis pagar a garrafa pra nós dois. Vai lá. Ó, tem batatinha frita. Mano, tem bastante. O que é isso aqui? Mais chá? Mano, tem mais chá aqui. Hummm. Vai. Derreteu. Derreteu. Vai. Mano, eu quero ver vocês comendo a costelinha. Mano, eu nem vou te perguntar o que é isso. Costela também. Costela. Aqui, ó. Pega... Tira a mão. Ele me deu. Ele me deu, Dani. Pega o garfinho. Tá liberado? Não, você não é inscrito. Saia. Eu sou inscrito no seu canal. Você não é inscrito. Eu sou inscrito no seu canal. Do Mustang. Vai. Pega o garfinho. Vai lá. Nossa, que também... Que margem aquele garfo. Cai em tudo. Aí, ó. Qual é a sensação? Pô, sensação é a fome. Tá imensa. Vai. Pô, achei que o seu parceiro divide comida. Só se o inscrito quiserem. Tá bom, hein? Os inscrito querem dividir? Não. 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 Pão? É gostosa? Demaço. Mano, vocês tão de pé. Senta. A comida vai fugir, não? Dá pra sentar, não. Olha aqui. É muito bom isso. Bom demais. Caralho. Pera, pediu mesmo. Ai, que triste, né? É. Não tem um fome na cidade dele. Tem um fome na cidade dele? Não tem. Tira! Tinha um bichinho ali, mas eu não peguei nada. Não, na bota, eu vou te dar um pedaço. Tá dando? Não, é você que decide. Fala assim, ó. Vem, hein, tudo bem. Vem, hein, tudo bem. Vem, vamo, vamo. Vem, vamo. Vem, vamo. Vamo, vamo. Tá aqui, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vai querer voltar de novo? Morra, Bruno. Nossa, que delícia, mano. Ó, cadê meu tower? Gente, tira a mão. Bora comer isso aí. Não, você tira... É, se eles comerem tudo, vai ter sorvete. Sai pra lá. Mãe, dá esse garfo. Tira a mão, cara. Quer ver a cara de falar de novo agora? Fala a mão agora. Fala a mão agora. Mãe, não sou eu que decido, mãe. Não, ela pode. É, ela. Aí, tá. Se ele falou... Então, eu vou experimentar um pouco. Então, vai, mãe. Ó, gente, eu vou comer um pouco de vocês, viu? Olha aqui. Nossa. Cara, esse é muito bom. Esse vai dar um doce, ó. É. Como é? Como é isso? Não, como é isso, Thiago? Esse é bom. Esse não tem osso. Esse aqui tem osso. Tem osso. Nossa, gente, eu amei isso aqui. Que isso? Nossa, feião, hein, Dani? Eu tô grávida, você sabe, né? Me fazendo passar essa vontade. Tira a mão da batata. Não. Eu falei que é só pros inscritos, ó. Feião, hein, ó. Eles nem são inscritos. É só do... Aquilo ali nem é inscritos, só do Renato. Ele é. Nath, se eles deixarem, hoje são eles que mandam. Vocês querem dividir comida? Pelo amor de Deus. Você quer dividir comida? Eu já tô aqui, é só você dar o sinal que eu já vai... Não, Nath, não. Me dão um tiro. Ah, é? Olha o meu headshot que eu dei na sua cabeça. E o povo não quer nem falar, meu amigo. Esse aqui já tá observando a treta acontecendo. Essa é a melhor que o selo não é. Cadê o arrozinho? Cadê o... Abre o arroz aí, meu amigo. Aí, ó. Divide aí pro povo. Arroz... Mas tem doce. Mas o que será que é isso aqui? Não tem que andar com... Não sei o que é isso não, velho. O outro tem que andar com o gordo. O outro tem que andar com... Você tá comendo? Não, eu tô experimentando. Não, pera. Vocês é... Meu Deus, gente. Corre, come. Engole, 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 engole. O Renato tá chegando. Engole. Tem uma surpresa pra vocês. Opa. Vocês quer uma surpresa? É. Quem vai beijar minha mão? Vai, vai, vai. É. É, é boa. Pra alguns, essa surpresa vai ser ruim. Pra outros, vai ser muito boa. Afinal, agora, vai quatro pessoas. Ah! Afinal, com o mesmo. Quatro pessoas, com as melhores votações. Poxa, bom pra caralho. Os quatro são os melhores votações. Mentira! O que você vai fazer no final? Vai de nove? Dez, dez. Quer? Eu amo. Fechou? Fechou. Ou não, vamos fazer uma votação? Vocês não querem, né, galera? Não, não. Não, quer sim, quer sim. Sim. Dez, dez, dez. Você tá fazendo aí? Tira a mão daí, Evianitor. Ele me deu. Você tá dando pro inimigo? Não, pro inimigo não. Não, pro inimigo não. Devolve. Vaza. Vaza. Não, você tudo bem. Tira um. Não, tô pegando pro veneno ali. Tá, eu vou deixar a partir de agora. Tá, encheu o bucho? Mais ou menos. Um sorvete agora pra cair bem? É bom. Sorvete? Não, esse não, né, Dante? Não. Não, no outro desafio lá, todo mundo adiado. O que que é isso? Você não tem vergonha nessa cara? Eu tenho pouco açúcar no sangue, Dani. Não, tô pegando mesmo, vai. Por isso vai fazer bariátrica. Sorvete? Olha a cara dele. McDonald's? Olha, ele tá cobrando aquela pizza lá. Sabe o que você faz? Me tira uma thumb, então, já que você tá comendo. Nossa, mano. Vamos acertar. Lembra que eu tava cobrando pizza de sangue? Nossa, é. Dá um sorriso pra galera. Ah, não, é eu não. Então, ó, bora tirar uma thumb e pedir um sorvetinho. O povo vai aguentar. Bora, sorvete. Quem que é sorvete pra tomar aqui? Sorvete, 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 sorvete. O melhor é que aqueles dois ali, ó, eles nem conversam. Eu juro. Eles tão tão focados. Você fala do nome? Só pros inscritos. São cinco mil inscritos. Não, tudo isso. Não, mil reais, foi. Deixa eu ver o que sobrou. Batata. Mano, tem mais. Eu pensei que vocês iam acabar com a carninha. Mano, o que que... Ninguém pegou isso. Ninguém pegou isso aqui. Esse aqui é o macarrão. Mano, esse é o macarrão. Experimenta o macarrão. Mas o povo já tava no doce. Aqui é a coca, gente. Ô, mano. Pensa num descrito em xingente, meu amigo. Ó, vamos pegar a coquinha. Você não vai querer nada? Tô chato. Ainda bem. Tira a mão. Tira a mão. Eu achei que ia sobrar. Olha, se eles autorizar... Se autoriza, pessoal. Vai, é com vocês. Tá o asquinho, tá o asquinho. A merecida não tá, não. Mas eu vou deixar porque você não pega o prato. Então vai, viu? Então vai. Se eles deixou... Tem, ó, tem mais coca aí. Sobrou uma noção aqui. Nossa, eles tão escondendo o ouro aqui. Olha. Gente, esse aqui já tá na parte do ouro. Mãe, vai ter de novo esse vídeo? Mãe, vai ter de novo esse vídeo? Vocês, olha, aprenderam já o feeling do vídeo. Você podia levar nós no chope pra nós gastar seu cartão. Misericórdia, não. Misericórdia. Vocês vão sair com uma Hilux e três, sei no quê. Eu já tenho um carro elétrico lá que eu gostei. Sabe o que eu vou dizer pra você? Hã? Duro tem que andar com... Duro não dá pra ficar com o chão. Não, pera. O quê que você falou? Vem comer, gente. Agora eles querem oferecer. Agora até liberou. Eles querem ser sorvete, não, gente? Quem quer sorvete? Não, pessoal, não. Ô, Gui, olha o macarrão aqui, Gui. Não. A mão do orivo foi tipo assim... Ó, Gui tem que vir comer esse macarrão com nós aqui. Vem, Gui, você que escolheu esse macarrão. Ô, Gui, vem cá, Gui. Você não quer sorvete? Eu vi um bom pedido, né? Gui, ninguém comeu seu macarrão. Ô, tio, ô. Ó, Gui, tá tudo inteiro seu macarrão. Então, ô, que beleza. Mano, até que rendeu. Eu vou comer pra pedir o... Posso pedir o sorvete? Pode. Então, ó, bora lá. Vocês vão ter que esperar. Vou começar a pedir. Você não quer nada, você... Você me cobrou gasolina só pra eu ir num lugar. Eu te trouxe. É. Nossa, ele... Você ganha, Lomba. Meu carro, meu carro. Mas o Lomba, o que que eu... Que lembrou? Ah, você que lembrou o Lomba. Treta de família. Eu? Mano, ó, eu vou pedir aqui... Pera. Já tô em sério, hein? Não, vai aceitar. Você vai aceitar o sorvete. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Não, eu vou. Maranhão. Ó, ó a tristeza, no melhor. Você vai aguentar o sorvete? O menino tá soando. Sorvete, sim. Ah, o Crispim, nem vou perguntar. Nossa, o Crispim é um saco sem fundo, véi. Tá louco. Tem jogador, né? Tá. Novo, Zé. Tem que lançar o estilo novo. Então tá, vamos achar aqui. Mano, ó, eu vou pedir 10 sunday, ó. 130 reais pra não ter briga, ok? Vamos lá. Mano, pensa no pessoal que deu preju. Mas é que é a casa. Meu amigo, que fome é essa? Você vai querer fazer aqui de novo? Nossa, olha, pra outro desafio, meu amigo. Vai, ó, bem longe. Hã? Não, você é um saco sem fundo, meu filho. Amanhã ela vai levar vocês na loja. E vocês vão pegar o que quiser. E quem vai pagar é o Goto. Não dá um chaveiro pra cá, não. Você tá quieto aí, Bruno? Tá maçando. Nossa, muito bom o seu vídeo. Você esqueceu pra não. Mano, é isso. Eu pedi aqui, fala que vai chegar em 40 minutos. O que parou de comer? É, porque vai estar esperando. É, eu encheram tanto o saco que queria um monte. E eu falei, vai sobrar? Não, não vai sobrar. Olha. Olha, olha, olha. Olha isso aqui. Olha, olha, olha isso aqui. Pode vir pegar o resto? Vai, obrigado. Vem, ó, Léo. Agora acabou. Léo, ó, tem... Olha o tamanho da carne que tem aqui. Mano, tem um monte. Ó, vocês que não quiseram dividir com o Léo, viu? Não, eu chamei. Ah, agora chegou. Vem, Léo, ó, tem muita comida. Ó, deixa o menino ali, ó. Deu até... Deu uma pausada. Eu adoro filmar vocês assim, a do Neide. Vocês estão muito concentrados. Deixa eu, pai, que eu vou começar esse pratinho. Nunca comeu? Bizet. Você não comprou o Outback? Tirou. O Greta veio te pegando no quarto da menina. Viu? Você foi salvo. Não, não. Fudeu. É isso, vamos esperar o sorvete. Ó, Dani, mas, ó, você... Você nunca vai esquecer do primeiro Outback que você comeu na sua vida, quem que pagou foi a... Dani! 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 E o Renato já lembra, minha mãe comprou o Outback? Não, não, o Renato é um Mustang, fica difícil competir, né? Eu não, o primeiro Outback foi o Léo que pagou pra mim. Mas se eles perder isso, eu vou lembrar do Outback. Outback. Isso! Tá caro. Mano, até o Nan acabou fazendo a boca... Você nunca tinha comido Outback? Não, não tô mais no meu prato. Miséria. Olha, eu não quis não dividir por mal, viu? Mas hoje o vídeo era dos inscritos, eles que escolheram não dividir. Outback não. Mas, ó, depois que eles comeram tudo e encheram o bucho, aí eles aceitaram dividir a comida, ó. Aí, ó, começou a juntar gente. Tá tomando posse nas cadeiras. Vai, ó. Vai, Lomba, aproveita o seu momento. Ai, eu convido. Vem, Lomba, vem. Lomba, vem comemorar, Lomba. Vem. Não me convidaram com isso. Aí, Marcio, tá liberado. Os restos sobraram, tá liberado. Nossa! Eu não quero também. Você tem certeza? Eu não quero sim. O que aconteceu? O Bruno tá levando macarrão pra casa. Deixa eu ver. Não acredito que ele tá levando. Os carros, tudo verde. Ó, cadê o Bruno? Não, cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Ó, o Lomba falou que ele pegou um macarrão. Não, vamo lá. Coi, 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 coi. Filha da mãe, velho. Ele tá levando embora. Vazou. Já era. Ele já foi embora. Vazou. Valei? Mano, ele vazou com um pratão. Ele levou pra mulher dele. Ele levou uma caixa de macarrão que ninguém tinha mexido. Ele pegou e passou pela cozinha e vazou. Viado. O Bruno é muito ato. Gente, o Bruno levou embora... O que que levou o macarrão? Ô, Lomba! É a caixa de macarrão que ele passou ali, né? Ah, ele pegou, olhou e colocou no copo. Aí ficou conversando, olhou, de repente, só que vazou. Nossa, ele não presta, né? Mano, ele não perde. É por isso que eu preferia não ter dividido, viu? Não é que não presta. Cadê? 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 Cadê a barriga? Cadê? Cadê a barriga? Cadê? Nossa, Bruno. Você tá passando dificuldade, é só falar, Bruno. Nossa, é. E a gente acabou de descobrir que eles pediam brownie, gente. Tava mocosado, mas já levaram o resto, ó. Olha aqui, ó. Olha lá. Tão pe... É... Eu vou salvar vocês disso aqui. E o melhor é o ourinho, ó. Ele foi... Tá bem de boa. Tá na paz. Aham. Sobeu a batata. E agora tá com... Aqui, ó. Batatinha. Bins, ó. Suave. E, ó. Quero ver eles aguentarem esse sorvete, viu? Agora... Tá botando uma coisa muito especial. Aham. Mais uma coca lá. Ô, mano. Olha o tamanho da geladeira ali. Não, olha ali. É de vocês. Pode ficar... Quer zero? Guaraná? Zero, gente. Eu vou comer um monte de feijão. Boa. Pega uma coquinha aí pra ele, por favor. Vou pegar até branco. Então vai. Mano, aí, ó. Olha aqui, meu filho. Pra descer. Tem que dar feio. E o Léo bem na calma também. Só, tipo, aproveitando. Só, tipo, aproveitando. Só comendo... Só comendo um tom lá mesmo. Rapaz, chegou. Eu quero ver quem não vai comer esse sorvete. Olha lá. Eu quero ver quem não vai comer. Véi. Ó, porque, ó. Sobrou um monte de comida. Então vem, ó. Guardando pra sobremesa. Mano. Ó, o Acriano eu acho que não tá querendo. Aí eu vou... O meu dedo tem 10. Vai. Mas eu vou tomar pelo Acriano. Misericórdia, meu amigo. Vai voltar com uns 20kg lá pra Goiânia. Vamos lá, ó. Ó, sorvetinho. Pediu sundae pra todo mundo. Ó aí. Olá, cheguei. Olá, hein. Já chegou. Vai. Tem mais aqui? Nossa, tem mais aqui, ó. Pega aí. Aí, né. Mano, tão cheio agora? Não. Não. O que que ela fez nesse intervalo? Misericórdia, não quero nem saber, viu? Quero nem saber. Esse daqui é o maior sonho dos inscritos, eu acho. Comer tudo isso com vontade? Não sei. Tá aqui, né? Você paga pra dar, né? Mano, ó. Tem mais. Olha, gente. Nossa. Olha isso aqui. Peguei a caixa errada. Aqui, ó. Vamos dividir, meu amigo. Vamos pegar um desses. Vem, Léo. Você quer um sorvete? Vamos pegar um. Todo mundo aproveita. Perfeito, hein? Acabou? Bom? Tô contente. Posso ir embora tranquila. Pode ir embora. Vai dormir bem? Satisfeito. Meu amigo, eu não sei... Cadê ele antes? Quem tá comendo... Não aguenta mais. Quem tá comendo forçado? Não, de verdade. Quem tá comendo forçado? Não aguenta mais. Se eu desligar essa câmera e vocês falam, ai, não aguento mais... Você pode ligar ela de volta. Ah, então tá bom. Vocês querem mais um? Eu peço. Não. Não? Não. Olha lá, hein? Se duvidar esses três aqui, ó. Pode segurar a mão e ir embora, viu? É, o orientamento não tá ruim não, viu? Não aguento. 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 Então é isso. Feito? Perfeito. Vocês podem ir embora tranquilo agora? Pra suas cidades? Ah, chega daqui mesmo. O resto... Tranquilo. Tá feito, né? Tá feito. É isso, meu amigo. Até eu enchi aqui. Deus é Pai, viu? Então é isso, gente. Se vocês gostou, já deixa o like. Imagina vocês aí de casa que assistem nós. Imagina, se um dia um inscrito que assistiu a gente lá do Acre, meu amigo, e tá aqui hoje... Então, é isso aí. É só acreditar. É só acreditar. Ó, meu filho, ó. Tudo de longe. Rondônia, Maranhão, Goiás, São Paulo, Londrina. A gente nunca imaginou que teríamos inscrito aqui na casa a gente fazendo vários vídeos. Surreal. Então, quem sabe um dia vai ser vocês e um dia a gente se encontra. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.